Agora, Emma, pra onde a gente vai? Ah, agora chegou a nossa vez, né? Nossa vez de que, maluca? É a nossa vez, salão de beleza e roupa. Vamos. Que? Vamos, 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 vamos. Tá, mas pra onde a gente vai primeiro? A gente vai no salão da minha amiga. A que é a Lola da festa do pijama? Ah, a loirinha ou a de cabelo azul? Não, a loirinha. Vamos. Tá bom. Oi, oi. É pro Jack. Que bom te falar contigo de novo. Oi, oi Cherry Berry. Quer dizer, Emma. Não é legal te ver de novo? Ah, o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio expandir, né? Vai fazer de arrecadação. Você quer ir? Ah, é claro, fazer de arrecadação de quê? Dos pets, da pet shop da minha mãe. Ah, tá, é claro que eu vou. Então, o que vai ser a primeira? Olha, ela. O que? Não. Vamos. Vai, vai, vai. Não fica com medo que nenhum bicho vai te morder. Ai, ai. Agora, deita nessa cadeirinha aqui. Eu vou começar a te produzir. Meu Deus, eu tô com o seu cabelo. Ai, tô ferrada. Como é que ela ficou, é pro Jack? Vai logo. Tá bom, aqui está. Eu não. Meu Deus. O que foi? Eu fiquei feia. Não, eu fiquei feia, né? Ai, meu Deus. Eu fiquei muito feia. Não, você ficou linda. Olha seu cabelo. Que lindo. Sua frente tá igual, mas tá linda. Você ficou linda. Vai estar linda pra arrasar na festa. Ai. O trabalho todo foi meu. Dá licença. Muito obrigada pro Jack. Ué, mas agora falta você, né, Emma? Ah, já esquecemos. Agora vamos. E você ficou linda. Parabéns. Muito obrigada. Tá bom. Agora eu vou arrumar a sua amiga. Aí está ela. Você também tá linda. Ah. Eu fiz uma escova nela. Deixei ela super bonita. E também fiz uma franja. Muito obrigado, Apple. Ai, de nada. Tá, toma aqui o dinheiro. Ah, não? Nada? Por conta da casa. Ah, muito obrigado. É sério? Ah, é claro, né? Nós somos amigas. Eba. Então, tchau. A gente se vê depois. Na festa. Hoje é noite, hein? Não esquece. Ai, ai. Ai, nós estamos maravilhosos. Agora a gente já vai comprar nossa roupa. Tá, agora eu vou experimentar algumas coisas. Não. Não. Tá bom, pronto. Vamos levar esses. Ai, ai. Tá bom. Mas foi muito legal. Mas a gente tem que ir embora. Ai. 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 Ai.